Eu acho que 2011 foi o ano que eu mais curti correr a K42 Bombinhas, hoje Indômiti Bombinhas. Eu vou contar isso pra vocês no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui no Cascalho.com.br, canal onde eu e Pathy Fontana falamos de corrida em trilha, gravel bike, entre outros assuntos. Mas, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se não for inscrito, se inscreva. Pô, eu tô decorando essa fala já finalmente. Mas vamos lá pro assunto do vídeo de hoje, rapidinho, mas rapidinho mesmo. K42 Bombinhas 2011, né? Contextualizando novamente, eu gosto de falar isso em cada vídeo. Hoje, a chamada Indômiti Bombinhas já foi um dia a K42 Bombinhas. Era assim que a prova se chamou, se chamava, entre 2009 e 2013. Indômiti passou a se chamar em 2014, tá? Uma prova que consiste em 42 quilômetros de corrida em trilha pelas belíssimas praias e matos e areias e lama de bombinhas, né? Um município localizado ali, próximo a Florianópolis e que abriga, acho que, as praias mais bonitas do sul do Brasil. Tem muito lugar bonito em Santa Catarina, sim, mas acho que Bombinhas é a mais legal. E essa prova, né? Como eu disse, consiste em 42 quilômetros. Tem também outras distâncias, né? Que é um revezamento 2 por 21, ou seja, um atleta faz 21 e outro faz mais 21. E tem a distância dos 12 quilômetros, pra quem prefere um trajeto mais curto, mas tão bonito quanto. Eu, pela terceira vez consecutiva, parti para os 42 quilômetros. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série aí, onde eu conto como que foi a prova de 2009, eu vou deixar no card aqui pra vocês, tá? Se você assistiu 2009, mas perdeu de 2010 por qualquer motivo que seja, tá aqui, 2010 foi um ano muito louco, muito louco, com chuva e tal. Vale a pena assistir esse vídeo, onde eu conto, assim como nesse aqui, com ilustrações, com imagens. 2011, acho que foi o ano que eu tava melhor treinado, assim. 2011 foi o ano que eu tive minha melhor performance, por assim dizer. Um ano que foi bem diferente de 2010, né? Na prova, 2010 choveu horrores, a maré tava alta, o trajeto tava muito mais lento e eu tava menos treinado. Em 2011, a prova voltou a ser realizada no mês de agosto, assim como tinha sido na primeira edição, em 2009. E agosto é um mês muito mais seco, né? E acho que com um clima mais ameno também. Eu, como nos anos anteriores, fui de ônibus, né? De Curitiba até Bombinhas. E lá chegando também, no sábado, o clima tranquilo, o tempo aberto, firme. No domingo aconteceu a mesma coisa, largada às 8 da manhã. Não é uma largada assim tão cedo. No dia da prova, tava um céu azul, coisa mais linda. Tava uma delícia a prova. Bom dia perfeito, porque tava sol, tava céu azul, mas não tava quente. E tava vindo de uma sequência de dias muito secos. E acho que isso influenciou bastante também eu ter feito o meu melhor tempo até hoje na prova, né? No final do vídeo eu conto quanto foi. Pra esses 42 quilômetros, né? A gente larga pela praia de Bombinhas, passa pra praia de Bombas. Naquela época a gente entrava por uma rua, né? Por uma área urbana, ainda por mais alguns quilômetros, até subir o Morro da Antena, né? Todo vídeo eu conto como é que é essa questão da geografia da prova, né? Chegando no alto do Morro da Antena por uma estrada de chão, que no ano anterior tava chovendo horrores, né? Sendo tudo lindo, bonito, gostoso. E aí começam as trilhas e essa trilha é muito legal. A trilha que vai do Morro da Antena até o finalzinho lá perto da Praia de Zimbros, né? É uma trilha que vai dar o quê? Acho que uns 6 ou 7 quilômetros, talvez. Acho que é mais ou menos isso aí. E é muito gostoso, não sobe e desce direto, assim, com alguma lama, né? Mesmo estando num período mais seco, assim, ainda tinha um pouco de lama, mas tava bem tranquilo de correr até essa descida final, que chega nas praias desertas ali próximas ao canto de Zimbros e até chegar em Zimbros propriamente dito. E aí 5 quilômetros de estrada de chão. De estrada de chão, não. Areia batida, de areia batida, de praia de areia batida. Então, porra, foi muito gostoso. Foi muito gostoso esse trecho também, ali com os barquinhos, os pescadores, um ar bem calmo ali, até chegar no ponto de revezamento onde eu cheguei com o meu melhor tempo até então. Se não me engano, foram 2 horas e 20, uma coisa assim, eu acho, 2h10, 2h20, não lembro bem. Vou deixar na tela aí, eu tenho essas anotações. E tava inteiro, tava super bem ali, tava super bem. E aí então, trilha da Tainha, que é uma trilha bem gostosa de correr também, até chegar na própria praia da Tainha, tem a subida, estradão de terra, que é sempre o trecho que eu acho que eu mais tenho receio de enfrentar, porque é uma subida relativamente longa e bastante íngreme, num ponto onde você já tá bem desgastado da prova, né? Por volta do quilômetro 24, 25, mais ou menos. Mas ok, ali só que me deu um piriri, porque na noite anterior eu tinha comido pizza, né, cara? Não pode comer pizza na noite anterior. Me deu um negócio ruim, mas eu tava levando papel higiênico comigo e tive que me bandear pros matos lá, cara, e me aliviar por lá mesmo. Eu já sabia que eu não tava muito bem e levei o meu papel higiênico, aliás, papel higiênico fica junto do meu kit de primeiros socorros também. Se você não assistiu o meu vídeo de primeiros socorros também, tô deixando no card aqui. Enfim, foi um primeiro socorro muito importante esse pit stop que eu tive que fazer, e aí dá aquela aliviada, né, caras? E aí, segui, desci na Praia da Conceição, depois em Mariscal, com seus 5 quilômetros também de areia batida, mas aí já com bastante vento e mar forte, né? E ali eu comecei a sentir um pouquinho o cansaço, intercalei um certo caminhado ali com um trotezinho, até chegar no final da praia, onde encontrei uns amigos aí que tinham aquelas... Era novidade na época, aquelas balinhas de goma, né? Gu, Energy Box, se não me engano, e hoje tem várias marcas, mas na época era novidade. Pô, metiu o louco, fui lá e experimentei isso aí, né? Não se deve fazer isso de experimentar novos alimentos, né? Novas estratégias durante uma prova, mas eu, muito louco, fui lá e fiz, e deu certo, me ajudou bastante. Logo em seguida, tem uma subida forte, aí deu uns 5, 10 minutos depois, tem esse subidão. E aí, pô, senti aquele up de energia mesmo, fez muito bem, não me atacou o estômago, foi super legal. Desci, cheguei lá na praia de Quatro Ilhas, onde sempre tem, acho que talvez o melhor ponto de apoio da prova, com bastante fruta, você fica tranquilo. Sentei até na cadeirinha ali pra dar uma descansada, e aí a gente vai pra trilha lá que passa em Quatro Ilhas, faz uma alça pra percorrer essas trilhas bem bonitas que tem ali, não tem muito desnível, mas tem uma beleza cênica, é fantástico, assim, ali é muito bonito. Você vai correr a prova esse ano, inclusive o percurso dos 12 passos ali também é muito bonito. E aí volta pra Quatro Ilhas e vai pra uma subida duríssima, onde você precisa usar as mãos, e tem o trecho do costão também até, quando a gente descama na Praia da Sepultura, no quilômetro 41, e dessa vez, diferentemente do ano anterior, se liga aí que eu tive uma câimbra nesse lugar, nesse ano não, nesse ano foi só alegria, e depois foi só partir pro abraço, fechar a prova aos 42 quilômetros, com 5 horas e 7 minutos, é, eu fui 40 minutos mais rápido pra concluir a prova do que na primeira vez em 2009, quando havia uma condição climática e do percurso muito parecida, né, e mais de uma hora de diferença pro ano anterior, quando eu tava menos treinado, e quando também o percurso estava muito mais pesado, as trilhas muito mais pesadas. Então foi o ano que eu acho que foi o mais redondo de todos, assim, porque eu tava com preparo físico legal, não, assim, aquele ideal pra fazer a prova, talvez abaixo de 5 horas, mas eu tava me sentindo bem, tinha feito bons treinos na Serra do Mar, tirei muitas lições dessa prova, até mesmo porque em 2011, acho que foi a única prova longa, assim, foi os únicos 42 quilômetros que eu corri, tô tentando lembrar aqui agora, esse meu jeito de fazer vídeo espontâneo, assim, mas realmente eu não fiz nenhuma outra maratona ou ultramaratona em 2011, então eu tava na medida certa, assim, não tava muito cansado, então foi uma prova bem interessante, acho que aquela que me trouxe bastante aprendizado. Então eu tava com um look completamente diferente também, tava com polânea de compressão, tava com bermuda de compressão, tava todo coladinho naquele outfit, um outfit bem, mas bem Trigger Runner 2011, bem Euro Style, assim, completamente diferente de anos posteriores ou da maneira como eu gosto de correr agora. Nessa prova eu utilizei um Salomon XT Wings S-Lab, a primeira vez que a Salomon trouxe um tênis da linha S-Lab, né, que era a linha que eles tinham, eu não sei se existe até hoje isso aí, mas era uma linha voltada à performance, à competição, mas era o tênis de treino, assim, dessa linha S-Lab. Então foi bem legal o tênis, um pouco pesado, mas funcionou bem. O lance da meia de compressão eu usei, na época eu acreditava que isso tinha alguma função pra mim, nem que fosse de placebo, mas ficou bom, não tive problema com câimbra nesse ano, também não vou acreditar isso ao uso da meia ou não, da polânea de compressão não, né. Enfim, foi um ano muito legal, temperatura muito agradável e depois deu pra curtir a praia, deu pra entrar na água, sabe, mesmo com as águas muito geladas em Santa Catarina, no mês de agosto, mas foi um ano muito divertido, foi um ano que eu curti demais, assim, e que fez eu, lógico, querer estar lá de novo no ano seguinte. E eu fui no ano seguinte, em 2012 eu fui de novo pra Bombinhas, pra cá, 42. Tá bom, senhoras e senhores, um pouquinho da minha história, eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais, se você ainda não se inscreveu na Indomitibombinhas, eu tô deixando aqui, inclusive, um cupom desconto pra quem, né, a quem interessar, possa, 10% de desconto pra quem quiser correr a prova nesse ano. Ainda tem vaga, tá se esgotando, prova tá chegando, então vamos lá, faz os 12, faz o revisamento de 21, faz os 42. Muito obrigado por ter chegado até aqui, vou aproveitar que meu helicóptero tá chegando, né. Escuta aí, não sei se vai dar, se o microfone aqui vai captar. E é isso aí, tá bom? Forte abraço, vocês se cuidem, um ótimo dia, um ótimo final de semana pra vocês também, tchau.